Eu te propondo que nos amemos, nos entreguemos E no momento, que o tempo afuera, não corra mais Eu te propondo, darte meu corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti minha paz Eu te propondo, de madrugada, se estás cansada Darte meus braços, e em um abraço, fazer a ti dormir Eu te propondo, não falar de nada Seguir muito juntos, a mesma senda E continuar, depois de amar, ao amanhecer E continuar, depois de amar, ao amanhecer E continuar, depois de amar Eu te propondo, darte meu corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindar-te a ti minha paz Eu te propondo, de madrugada, se estás cansada Darte meus braços, e em um abraço, fazer a ti dormir Eu te propondo, não falar de nada Eu te propondo, não falar de nada Seguir muito juntos, a mesma senda E continuar, depois de amar, ao amanhecer Ao amanhecer, ao amanhecer Eu te propondo E continuar, depois de amar, ao amanhecer Obrigado.